Bom dia pra você, mais cedo tá chegando o jogo aberto aqui na tela da Band, e comigo Ronaldo Giovanelli, acompanhou todos os jogos, detalhes, já já a gente conversa com o Nivaldo Prieto e com o Neto, que fizeram uma brilhante transmissão por aqui, agora Ronaldo, o Sanfreti Hiroshima está classificado, vai enfrentar o Awali, o campeão africano, pra você, já tem um favorito, bom dia. Bom dia Renata, é verdade, o que acontece é o seguinte, o nervosismo em si de todas as equipes, não é só comum com os brasileiros num começo de competição como essa, as duas equipes a gente percebeu o nervosismo, mas o Sanfreti Hiroshima foi pra cima.